O que está acontecendo no prédio que foi cenário de novela e se tornou um símbolo da desigualdade brasileira? Construído ao lado de uma das maiores comunidades do país, o edifício Penthouse completa 40 anos com evidentes marcas de abandono. O Domingo Espetacular foi conhecer um dos apartamentos com as famosas varandas com piscina. Um prédio projetado como símbolo da riqueza, com apartamentos enormes. E sacadas com piscinas particulares, de frente para uma das maiores comunidades de São Paulo. Um projeto que se transformou num retrato marcante da desigualdade social no Brasil. É um projeto bem diferente. Ele foi por muito tempo fazer parte dos livros de arquitetura. A paisagem dos 13 apartamentos é Paraisópolis, onde hoje vivem cerca de 100 mil pessoas. Muitos moradores cresceram olhando mais acima o prédio imponente num dos bairros mais chiques da época. A gente vê um prédio daquele com piscina e o contraste aqui nós, dificuldades, sem água, sem luz, sem emprego. Nossa equipe teve acesso a um dos apartamentos? Afinal, qual a verdadeira face de um dos prédios mais famosos do Brasil? Estamos no bairro do Morumbi, que por muito tempo foi endereço das famílias da elite paulistana. E foi para agradar esse pequeno círculo que uma construtora lançou o prédio que prometia luxo, conforto e apartamentos bem espaçosos. Os anúncios chamavam o edifício de obra-prima da arquitetura. Quando foi construído 40 anos atrás, o prédio rapidamente se transformou em um dos mais admirados da cidade. Com um estilo inovador para a época, o projeto incluía sacadas com piscinas, projetadas num ângulo em que todas recebem a luz do sol. Só que isso fez, ao mesmo tempo, com que todas as sacadas ficassem voltadas para a mesma direção, para a comunidade de Paraisópolis, uma das maiores do Brasil. A ocupação surgiu aos poucos, antes da construção do prédio, a partir dos anos 70. E eram basicamente agricultores, plantavam-se cana, você tinha chás, você tinha uma série de pessoas produzindo coisas aqui. E à medida em que houve essa grande ocupação e esse boom imobiliário na região, as pessoas vieram trabalhar essas obras, fazendo uma ocupação desordenada numa área 100% particular. Esta foto, feita na década de 80, mostra uma Paraisópolis ainda em crescimento, com poucas casas e ruas de terra. Ao fundo, dá para ver o edifício, na época recém-construído. A imagem, símbolo das profundas diferenças da sociedade brasileira, que repercutiu no mundo e ilustrou livros de geografia, foi provocada também por uma questão de zoneamento urbano. Paraisópolis, ele se inseriu numa área que não podia, lá na década de 70, construir prédios. E bem na divisa ali, já pode. Então, ficou essa coisa de uma construção horizontal, né, e a verticalizada. Então, tem aquele impacto, porque é bem na linha de divisa do zoneamento. Dona Helena vive em Paraisópolis há 55 anos. Ela se lembra de quando o prédio foi construído bem ali, na fronteira entre dois mundos tão diferentes. A vontade que a gente tinha, no caso, era de ser dono de um apartamento daquele. Claro que nunca, mas passava na cabeça da gente. Mas, afinal, como é, por dentro, o prédio que despertou tanta admiração em tanta gente, nós fomos conferir. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tereza. Meu nome é Raul, prazer. Oi, Tereza. Tereza é uma das moradoras mais antigas aqui do prédio, né? É verdade. Mora aqui há quanto tempo? Olha, eu estou de morro há 40 anos. 40? Bom, então, desde quando o prédio foi construído. Desde que o prédio foi construído. O apartamento é amplo, com salas dando para várias sacadas. Essa é a concepção original do apartamento. É, original, do apartamento original. Foi construído exatamente dessa maneira. Exatamente, como é, como é. Na planta, o apartamento tem 18 cômodos e um jardim de inverno. Mas, curiosamente, só três dormitórios. Então, é um dos quartos de visita, né? Hoje seria de hóspede, né? E aqui, pra cá, é a suíte master. Ah, é a suíte? A maior suíte da casa. Olha que tamanho. Tá explicado por que três quartos. Só a suíte tem 80 metros quadrados. Com banheira de mármore, dois closets e sacadas. É maior que muitos apartamentos atuais. E se a gente ir pra... Bem grande, né, a sua suíte, hein? É, enorme. Enorme. Eu falo que eu não saio dela, porque a sala é quarta e tudo. Essa é a sala social. O apartamento de Tereza é bem conservado, mas nem todos estão na mesma condição. Um olhar mais atento percebe, no prédio, sinais de desgaste e degradação, como infiltrações em algumas paredes, rachaduras em outras e mato alto na área comum. Sinais que muitos associaram à palavra decadência. Tereza, que também é síndica do edifício, não concorda com a referência. A gente que mora aqui, a gente faz de tudo pra não ouvir isso, né? Não é um prédio decadência, não é um prédio, sabe? O que eu falo? Aqui não tem apartamento abandonado. Tem apartamento vazio. Dos 13 apartamentos, só 8 estão ocupados. E em todo o prédio, vivem apenas 18 pessoas. Muito pouco pra um edifício, né? Muito. Por isso que é um sossego esse prédio. Por quê? Porque você chama o elevador agora, daqui uma hora, a gente tá lá ainda. Encontramos, numa plataforma de locações, um apartamento do edifício sendo oferecido para locação por apenas R$ 1.200. Com mais condomínio e IPTU, o aluguel total sairia por cerca de R$ 6.500 por mês. O anúncio foi publicado há mais de um ano e o imóvel ainda não foi alugado. Segundo a síndica, nos últimos dias, uma das unidades foi vendida. Ela não sabe o valor. De acordo com especialistas, hoje, um apartamento aqui vale por volta de R$ 900 mil. Mas há relatos de proprietários que chegaram a vender um apartamento nesse edifício por R$ 500 mil. Muito menos do que um imóvel equivalente na região. Segundo a síndica, a manutenção, às vezes, é prejudicada por inadimplências, que, segundo ela, já foram mais constantes. Na época da inadimplência, o prédio ficou um pouquinho prejudicado. Mas hoje, graças a Deus, nós já estamos melhor. Bem melhor. Nossa inadimplência melhorou muito. O condomínio até contratou um gestor para tentar arrumar as contas. Hoje, o caixa não está tão saudável. E essa estruturação, esse planejamento vai trazer para a gente força para a pintura do prédio, segurança por fora, mexer na portaria, fazer uma revitalização no prédio como ele merece. A Alice trabalha há 17 anos no apartamento da síndica. Ela vê da janela o bairro onde mora. Ela veio do Paraná para trabalhar na cidade grande. E foi na comunidade que ela conseguiu um espaço para viver e criar os 11 filhos. Para você é perto, você não usa o ônibus? Para mim é perto, eu não uso ônibus, não. É uns 15 minutos de lá para cá. Acho que tem bastante gente de lá que trabalha aqui. Tem bastante gente. Hoje, em contraste com o prédio, o agora bairro está em franco crescimento e urbanização. A gente ama Paraisópolis. E quando você decide amar o lugar, você muda. As pessoas que se mudaram daquele prédio, deixou de amar aquele prédio. Então, é impossível você fazer uma grande transformação na sua casa, no seu apartamento, na sua rua, se você prefere não estar ali. Nós queremos transformar, queremos asfaltada, queremos condomínio, queremos moradia digna. Então, essa mobilização e este amor por Paraisópolis tem nos levado à construção de um bairro diferente, mais seguro, com mais oportunidades e mais integrado à cidade.